Oi pessoal, tudo bem? Estou aqui junto aos meus pés de pimenta malagueta com a bachada em vários pés de pimenta este aqui é a malagueta vou mostrar para vocês aqui está as pimentas só a pimenta malagueta plantada aqui são os meus pés de pimenta malagueta algumas já estão maduras olha que lindo o pé são pimentas malaguetas aqui está outro pé essa folha aqui é da mandioca que caiu aqui a folha de mandioca caiu aqui são pimentas malaguetas olha a flor que delicada a flor da pimenta são as minhas pimentas bem ao lado aqui do mandioca nós fizemos essa plantação de pimenta malagueta é uma florzinha amarela super delicada olha que linda as pimentas pimentas verdes essa é daquela malagueta bem grande olha aqui ela verde ela é bem grande aqui onde está meu dedo aqui um outro pé olha quanta pimenta malagueta são vários pés muita pimenta muita pimenta as florzinhas ela quando começa bem pequena tem algumas maduras no momento de ser colhidas aqui são as pimentas malaguetas está aqui bem próximo ao mandiocal aqui mais mais pimenta malagueta olha que linda algumas pessoas usam para conserva outras usam para fazer molho temperar alimentos carne a pimenta ela é consumida em quantidade adequada a nossa alimentação ela não causa dano a nenhuma saúde mas a pimenta consumida em excesso ela causa inchaço coceira mas ela é consumida normalmente ela traz benefícios a nossa saúde aqui está o pé de pimenta malagueta a planta linda para levar a tomada nós vamos lá agora a gente vai dar o pé de pimenta maluco vamos lá Obrigado.